O meu nome é Graciette e eu uso óculos desde os 34 anos. Aos 34 anos eu apercebi-me que via bastante mal ao longe e, portanto, uso óculos para miopia. Nessa altura eu trabalhava com luz artificial o dia todo e fazendo bastante esforço aos olhos e penso que foi isso que provocou a miopia nessa idade, que parece que não é muito comum. Ao perto eu vejo bastante bem e comecei, portanto, a usar óculos para ver ao longe regularmente. Com o tempo a miopia foi evoluindo. Eu confesso que mesmo antes de conhecer o curso da doutora Tatiana eu tinha alguma relutância em usar óculos, portanto, usava-os o menos possível. Quando me recomendaram óculos progressivos eu recusei porque eu vejo via e ainda vejo muito bem ao perto e, portanto, só tenho óculos para ver ao longe e não me incomoda ter que os pôr e tirar para ver ao perto. Por isso penso que a minha miopia não se agravou tanto como poderia ter se agravado e a minha dependência dos óculos também não, mas nos últimos tempos eu estava a ver cada vez pior mais perto e eu uso bastante o computador. Apercebi-me de que estava a ter uma postura completamente errada, toda debruçada para a frente, que me estava a causar-nos nas costas, por causa de ver mal. Aí comecei a usar os óculos que o médico já me tinha receitado há algum tempo, mas aos quais eu tinha resistido e foi nessa altura que me apareceu a publicidade do curso Olhos de Águia que eu decidi fazer para minorar esta questão. Eu, nessa altura, também sentia os olhos bastante secos. À noite ficava bastante mais com o cansaço, os olhos estavam cansados e normalmente tinha que pôr os óculos mais fortes. De manhã usava os mais fracos, mas à noite precisava dos mais fortes. E agora com os exercícios, que infelizmente não tenho tido a possibilidade de fazer com tanta persistência como gostaria, mas tenho feito o mais possível, sinto que melhorei, melhorei bastante, principalmente no cansaço dos olhos. Os olhos não estão secos, não sinto os olhos secos. Preciso menos dos óculos. Claro que às vezes não vejo tão bem, mas faço esforço para sair sem os óculos. uso-os no carro, na condução, até porque a minha carteira de condução obriga a isso. Mas de manhã uso os mais fracos que tenho. E antigamente eu à noite não conseguia conduzir com eles e sentir-me segura. E agora consigo. Neste momento eu consigo voltar para casa, sentindo-me perfeitamente segura e vendo bem. Apesar de neste momento eu estou em Portugal e nós temos, estamos no inverno e portanto às vezes as condições atmosféricas não são as melhores, mas eu consigo ver bem. Pronto, estou muito contente por os progressos que tenho feito, que ainda não serão muitos, mas que acredito poderão vir a ser mais. E principalmente estou confiante que vou conseguir melhorar mais. Muito obrigada à doutora Tatiana e a toda a equipa.